Música Considerada uma das principais rodovias da Serra, a RS-431 ganhou um novo pavimento asfáltico e sinalização reforçada ao longo de 20 quilômetros entre os municípios de Bento Gonçalves e Dois Lagiados. O trecho revitalizado através do programa Restauro do Governo Estadual vai do quilômetro 23 ao 43 da rodovia. A recuperação foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori. Mais um resgate do Governo do Estado em gargalos importantes do Estado através do Odaia em regiões de grande produtividade que tinham gargalos muito grandes. Entre eles as 431 há muitos anos, há mais de 20 anos para ser concluída e foi concluída o acesso São Valentim às pontes da cabeceira do Rio de Santa Bárbara. Eram demandas regiões da mais alta importância que o Governo Sartori, com foco que teve na recuperação financeira, com foco que teve nas grandes questões, nas médias e nas pequenas questões, consegue integrar e resgatar a esta região obras desse porte de grande qualidade. Ainda na RS-431, Sartori entregou a revitalização do trevo de acesso ao município de São Valentim do Sul, que ganhou nova capa de asfalto e sinalização da pista renovada. O serviço integra o contrato de conservação rotineira de rodovias pavimentadas da Regional do Daer de Bento Gonçalves. Não só na RS-431, que aqui foi investido um valor bem grande, algumas dezenas de milhões de reais, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, desde 2015, nós já, através do Governador Sartori e secretarias do estado, investimos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em rodovias. E aqui é a prova da competência do estado, mesmo num momento de dificuldade. Foi buscar empréstimos que estavam praticamente perdidos e hoje nós estamos entregando à comunidade uma das tantas obras que o governador e o secretário Pedro e todo o nosso governo têm feito. São obras em cima de obras, são 3 mil quilômetros de rodovias recuperados, são financiamentos que hoje estão todos eles regularizados. É a prova de que, mesmo na dificuldade, a gente, com criatividade, consegue avançar no sentido de pavimentar o futuro desse estado. Na última agenda, na RS-431, o governador inaugurou a recuperação da ponte sobre o Arroio Santa Bárbara, entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul. A partir de agora, os motoristas podem voltar a transitar na estrutura em desuso desde 2010. Saber que uma comunidade, quando ela recebe uma determinada obra dessa natureza e algumas que tinham muitas dificuldades de acessibilidade, a gente sabe que isso vai ajudar o desenvolvimento regional, eleva a autoestima das comunidades e de quem trabalha, quem faz a produção pode deslocar com mais facilidade. Mas a importância também é para aqueles que visitam essas comunidades, porque eles vão acessar através do turismo, crescem todas as outras atividades. Mas julgo fundamental também a questão da ponte de Santa Bárbara, que era uma questão que vai facilitar também o deslocamento de todos que têm veículos, mas também da produção e também dos visitantes. Obrigado.